Com essa situação do bairro do Mutante, que nós estamos falando aqui no programa, a gente pergunta quais as consequências que podem ocorrer em outros pontos, como por exemplo, nos municípios de Coqueiro Seco e Santa Luzia. Por quê? Porque esses municípios ficam às margens da Lagoa. Vamos tirar essa dúvida? Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, para que ela possa explicar os detalhes sobre esses locais, se eles podem sentir alguma consequência caso aconteça o colapso. Maria, há essa probabilidade ou possibilidade? Olha, é isso que a gente quer saber também, Wilson. Olha, mas uma coisa é certa, viu? A população desses municípios também estão bastante apreensivas, com medo do que pode acontecer de uma possível consequência. Aqui do meu lado está o Coronel Moisés, que é coordenador da Defesa Civil Estadual, para falar sobre isso. Como é que a gente pode acalmar essa população? O que, de fato, pode acontecer com esse colapso da Mina 18, no caso desses municípios? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que nos assistem. É muito importante essa integração entre os entes federativos, seja Estado, município e governo federal, porque a partir daí todos colocam em prato o seu plano de contingência. Há a possibilidade desses municípios serem atingidos? No momento, não. Esse desastre está focado aqui em Maceió, bem localizado aqui às margens da Lagoa Mundau, próximo ali do antigo campo do CSA, e não há risco ainda de atingir nenhum outro município. Estamos aqui, então, trabalhando com a possibilidade desse evento ficar exclusivamente na faixa aqui, Lagunar de Maceió. Então, está descartado para nós, por enquanto, qualquer tipo de decretação de emergência coletiva, envolvendo outros municípios, da mesma forma também essa assistência para esses pescadores e a população em geral dos municípios que ficam em torno da Lagoa Mundau. Agora, muitos moradores, principalmente ali de Coqueiro Seco, relatam que nos últimos anos têm observado mudanças em relação às características, até à movimentação da Lagoa. Pode acontecer algo, possíveis consequências relacionadas à Lagoa, não à população em geral? Sim, o desastre ainda está em evolução, não sabemos a consequência dele ainda. Essa água que foi tragada pela Lagoa Mundau poderá salinizar a Lagoa, então há uma consequência futura. No momento, não se faz necessidade ainda de nenhuma intervenção do Estado nesses municípios. Porém, esse desastre está em evolução, nenhum especialista, nenhum cientista que se encontra aqui conosco. Fale dizendo, esses estudos podem apontar ainda a consequência mais séria do que vai acontecer no futuro. Isso vai demandar aí depois do que acontecer, análise de tudo para verificar como é que vai ficar a situação. É, para você ter ideia, não podemos nem fazer análise da água agora no local. Estamos aí acompanhando com a Secretaria de Ambiente e Recursos Hídricos a análise de subsolo ali do lençol freático, a mesma forma que o IMA também está envolvido diretamente nisso para que possamos manter as informações sobre a Lagoa Mundau passando para toda a sociedade. Nós gostamos de tranquilizar toda a população ali do Pilar, Santa Luzia do Norte, Coqueiro Seco e todos que residem nas margens da Lagoa Mundau. E fique tranquilo que não há risco nesse momento, não há risco nenhum para que essas águas ou qualquer outro evento possa atingir a população que reside nas margens. A gente viu que houve uma restrição ali em relação à pesca naquela localidade, né? Existe também alguma limitação, restrição a passeios ali na Lagoa, por enquanto ou não? É muito importante que todo aquele que tenha seu jet ski, sua embarcação, seja ela motorizada ou não, seja ela através de motores de polpa ou não, é que possam preservar a sua vida. Então, isso é muito importante, a maior riqueza que nós temos é a vida, ela deve ser preservada. Então, evitem passar ali nas proximidades do campo do CSA, porque há esse risco de dolinamento, o risco é real, existe, e as pessoas que passarem ali, se acontecer naquele momento, poderão ser tragadas ali pela caverna e teremos aí consequências drásticas. Ok, muito obrigada, Coronel Moisés Melo, que acabou de falar aqui com a gente sobre isso, tranquilizando a população, então, desses municípios ribeirinhos aí, a Lagoa Mundal. É com você, Wilson. Muito bem, muito obrigado, Mari. Eu queria aproveitar só para fazer uma pergunta ao Coronel. Primeiro, agradecer, Coronel, mais uma vez pela sua disponibilidade de trazer essas informações. Coronel Moisés, que é o coordenador geral também da Defesa Civil do Estado de Alagoas, o senhor fala uma coisa importante que também está junto com o Instituto do Meio Ambiente em relação a fazer também as avaliações das águas das lagoas para saber se já há um aumento da salinidade e que isso pode ser causado ou pela entrada do mar ou, de repente, o contato da água da lagoa entrando nessas minas e já voltando com essa salmoura. Isso também é uma probabilidade que possa acontecer? Boa tarde. Ô, Wilson, boa tarde. Muito boa pergunta. Ah, sim, há essa possibilidade de uma ruptura dessa caverna e, no decorrer do tempo, esse sal em contato pode, sim, elevar a salinidade da Lagoa Mundau. Os estudos estão ainda em evolução, o IMA está acompanhando de perto, o Sistema Estadual de Defesa Civil, que compõe todos esses órgãos, estão atentos e buscando cada vez mais informações para levar para a sociedade, tranquilizando, seja toda a população, principalmente os pescadores, que dependem da Lagoa Mundau, o pescador do Sururu, todos serão bem informados sobre o evento que está acontecendo e quais são as suas consequências. Por enquanto, ficamos aí com a informação e passando a informação que o desastre está em evolução aqui nas margens da Lagoa Mundau, que fazem aqui na proximidade do campo do CSA. Então, essa é a informação real que nós temos hoje. E aqueles que estão, como eu falei anteriormente, com o seu jet ski e a sua embarcação passando ali pelo local, evitar, como também os que estão transitando, trafegando próximo ali àquela região do Mutange.